Boa noite, mestre! Poderia explicar um pouco sobre a esterilização do mel das mandaçaias pelo fato de algumas utilizarem fezes como defesa? Primeiro, as fezes não são utilizadas como defesa, as fezes são utilizadas como demarcação. Tanto para as próprias abelhas identificarem qual é a colônia, quanto para as demais colônias próximas saberem que ali existe uma colônia dominante. É como se fosse um leão mijando em volta do território dele, está marcando o território. É o que as colônias fazem, elas marcam o território delas. Elas utilizam uma coisa que tem odor forte, e o que tem acesso a elas tem odor forte? Fezes. Então é a forma com que as mandaçaias, algumas delas, não são todas que vão fazer isso, utilizam para demarcar o seu território. Segunda coisa, sobre contaminação do mel, a gente tem uma coisa muito importante para entender. As abelhas que fazem a coleta de barro, que são as mesmas que fazem a coleta de fezes, não são as abelhas que fazem coleta de alimento, como, por exemplo, o néctar e o póler. Não sempre. E mesmo que façam essa coleta, algumas delas, a quantia de coliformes fecais presentes no meltman da saia, se foi feita a coleta de forma correta, é ínfima. Tem menos coliformes fecais do que a água que a gente bebe, que chega na nossa torneira. Tem um nível aí aceitável, estipulado aí pelas empresas que fazem essa coleta, esse tratamento. Tem menos coliformes do que essa água. Por quê? Porque o próprio pote de alimento em que é armazenado esse mel, ele tem o quê? Resinas de plantas que têm propriedades antimicrobianas, que têm potencial de eliminar qualquer colônia de coliformes fecais, ou de estafilococos, estreptococos, que tenha nesse mel uma possível contaminação. Então, se a coleta foi feita da forma correta, que é uma coleta em que o mel não escorre pela colônia, o mel não leva a abelha morta junto, o mel não leva resto de lixeira da colônia junto, ele é coletado com uma bomba de sucção, ou com uma seringa do pote de alimento individualmente, ou é feito a tombamento da melgueira, onde o mel não entra em contato com a colônia, já passa direto para uma peneira para juntar resíduos grossos, resíduos grandes, e depois já vai para a bacia de armazenagem, aí a quantidade de coliformes fecais é ínfima, porque esse mel estava em um local onde estava recebendo componentes de tratamento desses coliformes fecais. São as próprias resinas que compõem o cerume das abelhas, que é o que compõe o pote de alimento, esse barril de envelhecimento do mel dentro da colônia. A natureza das abelhas nativas sem ferrão é perfeita, e até nisso elas são perfeitas. E aí, ficou tentado em criar suas próprias colônias de abelhas sem ferrão em casa? Então eu tenho um convite para te fazer. Eu vou te mostrar em quatro dias como ter uma vida mais feliz e com mais propósito, através da sua própria criação de abelhas sem ferrão, das colônias que você vai manter aí na sua casa, seguindo passos simples, mas muito efetivos, e o mais importante, com total segurança e os melhores resultados. Para você participar desse evento gratuito e 100% online, é só clicar no link que vai aparecer no centro da tela. Eu e as suas futuras colônias de abelhas sem ferrão, vamos estar te esperando no Missão Abelhando, o recomeço. Um grande abraço e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri